Olá, você está no Descomplicando a Moda e eu sou T.T. Laudaris e aqui eu vou falar para vocês sobre história da moda, tendências, estilo, coisas de moda. Mas antes disso, você já é inscrito no canal? Se não, aproveite e inscreva-se. Vá dando seu like, comente. Eu gosto mesmo dessa interação gostosa que fazemos juntos. Nesse canal acontece por você. Hoje falaremos oito coisas que você precisa saber sobre desfiles de moda. Bora descomplicar? 1. Os desfiles de moda começaram no século 19, no ateliê, na Maison, Worth. Charles Frederick Worth vai organizar desfiles para suas clientes, tendo como manequins sua mulher e algumas de suas vendedoras. Ele olhava para o cliente e pensava, hum, ela tem um corpo meio assim, marca o horário. Fulana, você tem um corpo parecido com a cliente, você hoje vai desfilar. Ao longo da história, nós temos vários momentos como Dior, que colocava até mesmo sofás para as pessoas que iam aos desfiles, que além das clientes, no tempo do Dior, já tínhamos também os comunicadores de moda, no caso a imprensa, os jornalistas. Eu falo comunicadores de moda porque nós vimos agora, no século 21, a chegada de influencers. Influencers, bloggers, jornalistas, esses são os comunicadores de moda. Além de youtubers, além de nós, a gente vai ter os clientes e também os compradores de moda. São esses aqueles que vão ir aos desfiles, vão ir aos desfiles. Vai ser Gianni Versace, aquele que vai transformar os desfiles em um mega show, em uma coisa grandiosa, com as luzes acompanhando e também com uma trilha sonora feita somente para os desfiles dele. As coisas não aconteciam assim antes. Então, como a gente pode ver, os desfiles seguem toda uma história junto com a história da moda. Mais recentemente, por causa da pandemia, nós estamos assistindo desfiles online, desfiles remotos que acontecem na internet. 2. Tempo. Os desfiles duram de 7 a 20 minutos, tendo, em média, 17 minutos. Eles seguem uma temática que sai do mood board que vai pilotar a coleção, a criação da coleção feita pelo diretor artístico. Nos anos 50, esses desfiles duravam até mais de uma hora. 3. Número de looks. O número de looks desfilados é mais ou menos 50. Esses 50 looks, pode ser um pouco mais, um pouco menos, esses 50 looks são desfilados por 20 a 40 modelos, ou seja, se eu tenho 20 a 40 modelos, para 50 looks, algumas modelos repetem roupa. Sim, existe uma troca de roupa. Raro é o desfile onde nós não teremos troca de roupa. Em português, cada vez que nós temos as entradas. Em francês, a mesma coisa, são as saídas. Então, les sortis. Les sortis são o número de looks desfilados. Ok? É muito importante, quando você observar um desfile, de você ver quantos looks são desfilados. Ah, um ponto importante. Nos desfiles de alta costura, o último look, aquele que fecha o desfile, é a noiva. Sim, porque roupa de noiva, vestido de noiva, é considerado, dentro das grandes mesons, uma peça de alta costura. Mais uma coisinha em termos de looks. Foi Pierre Cardin o primeiro a unir looks femininos e masculinos em um só desfile. Quatro. Existe uma equipe enorme por trás de um simples desfile de moda. Além das modelos, nós temos as camareiras que vestem as modelos, as passadeiras que passam as roupas das modelos. Os motoristas que levam as roupas para o lugar do desfile, a locação, as recepcionistas, aquelas que levam para o lugar onde as pessoas vão sentar, a equipe que monta todo o mapa de assentos, a iluminação, que é iluminotécnica, o pessoal da trilha sonora, os técnicos de som, os técnicos de filmagem, os pilotos de drone, hoje em dia nós temos, os fotógrafos da marca, além daqueles que são também de veículos de comunicação, nós temos também os fotógrafos da marca, os maquiadores, os cabeleireiros, os callers que organizam a fila de entrada, os produtores de moda, os stylists, o produtor de moda, o stylist, os cenógrafos, precisa de uma cenografia, o que mais? Finalmente, os diretores artísticos, os proprietários da marca, que nem sempre são aqueles, são os diretores artísticos, aliás, hoje em dia, raramente são. Então, como vocês podem ver, deixa eu ver se eu deixei alguém de lado aqui, devo ter deixado certamente, porque é muito importante, porque é muita gente trabalhando por trás, as pessoas do ambiente, do local, e hoje em dia, mais uma vez, nós contamos com toda a equipe de cinegrafia, de cinegrafia, cineastas, enfim, tudo de novo, comeramendo, blá, blá, blá. Ah, e os PRs? Sim, os relações públicas, as assessorias de imprensa, todas essas pessoas estão envolvidas naquilo que vocês devem chamar, ah, gente, desfile, tem muita gente que trabalha nesse evento. E ainda deve ter o pessoal da web. Tem o pessoal da web, tem PR de web, e hoje em dia, um um cargo muito importante é o cargo da diversidade e inclusão. Então, existem chefes, diretores, dependendo da marca, o posto muda de chefe para diretor, que são encarregados da diversidade e inclusão, especialmente junto com relações públicas, bom, junto a todas as áreas. Isso é muito importante para ninguém ser deixado de lado, excluído, que afinal, moda, veste, gente. Simples assim. 5. Convites. Vale lembrar que, apesar de terem um orçamento altíssimo, um custo enorme, os desfiles não são vendidos por ingressos. Os convites são enviados gratuitamente aos convidados, que são pessoas selecionadas pela marca. Então, ai, mas eu pago, eu quero ir. Não é assim. E esses convidados, como já falei, são compradores, clientes da marca, compradores, quando eu digo compradores de lojas multimarca, compradores de lojas de departamento, e também comunicadores de moda. Não existe essa história de ingresso, vou te arrumar um ingresso para um convite, você me paga tanto. Não existe. Nem mercado negro, nem mercado negro. Tá bom? Eles são nominais. Mas por que um desfile? Qual é o objetivo? O objetivo maior do desfile é comunicar. Comunicar a inspiração, comunicar a coleção em corte, modelagem, silhueta, tecido, todos os acessórios, o tipo de mulher que aquela marca quer conversar, as cores, as tendências, as referências inspiracionais. E vale lembrar que a maioria dos desfiles vem acompanhados de um briefing, um papel que você pode receber ou que pode ser enviado para o seu e-mail contendo as informações que eu acabei de falar, esses detalhes, tecido, corte e tal, daquela coleção. E curiosamente, quem criou isso foi Cocô Chanel, nos anos 30. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre Elsa Schiaparelli, é uma maratona que conta muito desse ambiente dos anos 30, vale a pena. Eu não errei. Eu falei Elsa Schiaparelli mesmo. E antes eu falei Cocô Chanel. É porque elas não se bicavam. Então, no vídeo da Elsa, você vai ver muita coisa sobre a Cocô Chanel. Mas se você quer ver só sobre a Cocô Chanel, nós temos vídeos da Cocô Chanel também. Fique ligado. Outra coisa importante que vocês questionam muito em relação aos desfiles de moda. É a magreza. A magreza nem sempre foi a referência principal dos desfiles de moda. No período que nós estamos vivos e olhando, observando os desfiles de moda, a gente tem essa ideia de que tudo é magro. Mas, nos anos 50, elas usavam cintas para fazerem a cinturinha e elas não eram tão magras assim. Nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010 e até hoje, se vocês observarem, a gente vai ter um aumento e uma diminuição de volume dos seios muito grande. Hoje em dia, a gente só olha, ah, ela é magra. Mas, se vocês observarem, nós tivemos, sim, essa coisa da magra esquelética, da magra magra e a gente teve um movimento de seios muito grande nessa virada de século. Outra coisa que vale a gente lembrar é que as modelos passarela são aquelas dos desfiles, que nem sempre são aquelas dos editoriais de moda. Existem as duas, existem modelos que sempre são modelos, está na revista e coisa e tal, e você nunca viu nas passarelas. Mas, vai ser o Gianni Versace que vai lançar a ideia de supermodels. E aí, sim, elas vão aparecer tanto na passarela quanto nas revistas, em todos os lugares. Ok? Mas tem aquelas híbridas, né? Que vão na... que tanto desfilam quanto também... É, isso que eu falei, elas vão participar das duas coisas. A Naomi é uma dessas. Naomi, a linda evangelista, a Christy Turlington, todas as supermodels, a Gisele Bundchen, que agora, mais recentemente, aposentou das passarelas e disse que ia ficar somente na publicidade. É uma escolha, foi uma escolha dela, mas ela sempre participou das duas coisas. Também foi muito recente que nós tivemos celebridades na passarela. E uma das últimas celebridades, assim, de passarela que, uau, causou, foi a Jennifer Lopez pra Versace, naquele desfile junto com o Google. Foi sensacional. Aí, você pode até colocar. Fica legal. Acho que vocês devem estar vendo, porque é muito bom, concordo com vocês, quando a gente tem imagens pra ilustrar. E, vale sugerir, sempre que vocês quiserem. Lembrem-se, desfiles falam sobre uma característica cultural. Desfiles seguem uma inspiração. Nem sempre vai ser, ai, não gostei de nada. Nem sempre vai ser o que você gosta. Mas, vai refletir o que o diretor criativo quis comunicar para o público que ele quis alcançar. Outro ponto importante. Vocês perguntam muito, ou comentam, melhor dizendo, gosto de moda, mas não vejo por que assistir as desfiles. Eu entendo a dúvida quando você gosta e não é apaixonada por moda. Porque isso causa, quando a gente conversa com alguém que ama moda, ai, você viu o desfile, você quer... Existe uma certa empolgação, porque a pessoa já começa a observar todos aqueles elementos, especialmente com a marca com a qual ela se identifica. Quem gosta de moda não vê, não recebe com essa mesma animação. É como um futebol. Eu só assisto lá a final da Copa América, final do Mundial, mas eu não assisto todos os jogos. Se tem quem assista a todos os jogos, saiba a informação de um jogador, de um técnico, coisa e tal. A moda é uma área, assim como o esporte é a moda, que também tem todos esses players. Se você não vê um porquê e quer começar a olhar, comece pelas cores. Observe as cores que são propostas. Depois, vá até seu guarda-roupa, vai ver que você está pensando, ah, preciso comprar umas coisas. Por que não apostar nas cores que você viu? Hum? Pode ser uma forma de investir bem seu dinheiro. Às vezes você está querendo se desfazer de alguma peça, que já não lhe cai bem. Por que não pensar, naquela cor, realmente eu posso descartar. Closet Clearing, aquela limpeza do armário, nossa, fica muito mais fácil quando você já sabe o que vai usar. E os desfiles vão contar isso para você. Por fim, os desfiles são um conto, um momento de sonhar, de embarcar na viagem do diretor criativo e do stylist. Essa viagem que conta a coleção, a inspiração, aquela coisinha, aquele pozinho de pirlim-pim-pim que vai fazer você falar, ah, eu adoro essa marca. Ou aquele tapa na cara que vai fazer você falar, nossa, nada a ver comigo, o que é isso? Eu vou ficando por aqui. Espero que você curta os desfiles que estão por aí pelas Semanas da Moda, em especial. Dá uma olhada nos desfiles que eu comento. Eu adoro um desfile. E você? Tietê me conta. Um beijo. Segue a gente no Instagram. Descomplicando a Moda Underline Oficial e Tietê Laudaris. Se inscreva no canal. Faça parte do nosso clube. Beijo. E aí Legenda Adriana Zanotto